No vídeo de hoje, irei ensinar como entrar em contato com o Mercado Livre via chat ou e-mail. Acesse sua conta do Mercado Livre. Agora clique em Contato, Configurações da minha conta, Modificar os meus dados, Modificar o meu nome ou sobrenome, Corrigir meus dados pessoais. Atenção! Caso o seu não apareça logo de primeira, siga esses passos. Volte a página e clique em Corrigir meus dados pessoais novamente. Basta clicar em Iniciar um chat ou Envie um e-mail para falar com o atendente. Espero ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as novidades que posto aqui. Perfeito. E aí So Legenda Adriana Zanotto